Fala aí meus amigos, no conteúdo de hoje eu quero falar com vocês e separar em prateleiras, três prateleiras, os 13 reforços que o Santos tem para o início da temporada, oficialmente começa sábado contra o Botafogo em Ribeirão Preto, Campeonato Paulista da Série A1. Vamos separar em três prateleiras, tá? A prateleira daqueles que tem status de titular, daqueles que precisam se recuperar e daqueles que são apostas, tá? Eu vou separar os três, eu vou posição por posição, encaixando nas prateleiras e eu quero a tua opinião aqui embaixo. Se você concorda comigo ou se você vai mexer umbra para a prateleira de cá, daqui para lá, enfim, eu conto com você, tá certo? Vamos lá que vai ser um conteúdo bem bacana para a gente exercitar e parar para pensar e refletir sobre os 13 reforços. A quantidade, mas a qualidade também, vamos nessa. Eu sou o Fabiano Farah, você está no Isolda Santos Oficial, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu tinha uma meta de chegar a 40 mil inscritos até a estreia do Santos no Campeonato Paulista, mas pelo visto a galera está viajando, janeiro é um mês que a galera está meio afastada do YouTube, ou até mesmo o YouTube me avisa que muita gente entra e esquece de se inscrever. Assiste o vídeo, mas esquece de se inscrever. Então inscreva-se no canal e ative as notificações que é importante para a sequência do nosso trabalho, tá? Deixa o like se gostou do conteúdo e, como eu disse, comenta bastante. Esse conteúdo tem o oferecimento da 1XBet. Sim, a 1XBet ajudando na reconstrução do canal Isolda Santos Oficial. A 1XBet é uma das mais respeitadas bookmakers do mundo. Tem cooperação com grandes clubes espalhados por este planeta. Vou te dar dois, Liverpool da Inglaterra e Barcelona da Espanha. Na 1XBet tem mais de 5 mil eventos diários esportivos. Olha só, cara, de diversas modalidades. Imagina uma modalidade. Tem lá na 1XBet. E a 1XBet, cara, eu estou deixando aqui embaixo para você ver o nosso código. Isso só Santos. Isso só Santos. Isso só Santos é o código do nosso canal com a 1XBet. O que você vai fazer? Hoje tem copinha, por exemplo, já tem lá as ODDs disponíveis da primeira rodada do campeonato paulista. Então, você tem um link fixado no comentário. Você vai lá, vai se registrar. O teu primeiro depósito, você tem 100% de bônus. Ou seja, coloca 50. Recebe mais 50, fica com 100. Os bônus vão até 1.560 reais. Você se registra. Usa esse cupom para receber o bônus, hein? E só Santos. E só Santos é o cupom para você se registrar no link que está fixado no comentário. E curtir a 1XBet. Ela está em diversas competições. 1XBet dando uma força aqui para o Isto da Santos. Está certo? Link fixado no comentário. Bora lá separar por prateleiras, então. E já caminhando aqui um pouquinho pelas ruas de Santos, como eu sempre faço, se você gosta, né? Eu vou por posição para não me perder, tá? Então, vamos lá. Relembrando. Prateleira daqueles status de titular. Apostas. Apostas da terceira prateleira. Precisam se recuperar. Titulares. Precisam se recuperar. E apostas. Eu vou começar pela lateral direita, que são dois reforços. Aderlan. O Aderlan entra para mim na prateleira do 1. Status de titular. Por quê? Ele está no Bragantino desde 2019. Estava no Bragantino desde 2019. Ficou cinco anos lá no Bragantino SA. No Red Bull Bragantino. Participou da evolução, do crescimento do Bragantino. Sempre como titular. Então, o Aderlan é aquele reforço de 33 anos experiente. Que disputou competições internacionais pelo Bragantino. Que cresceu com o Bragantino. Que tem noção, né? Da posição dele. Que chega com o status de titular. E será titular. E que não pode vacilar. Esse é o cara que a torcida fala. Bom, ele vai entrar e tem que resolver. Então, ele está na primeira prateleira. Tá? Vamos para a zaga. Ah, tem o Reiner. Né? Tem o Reiner. O Reiner entra na prateleira daquelas apostas. Na terceira prateleira, para mim. Mas por que fará? Ele não tem um bom futebol? Não. O Reiner teve até partilhas interessantes pelo Curitiba. Né? Mas é aquele jogador que vem para o Santos como uma aposta. É guardadas as devidas proporções. É um João Lucas. É o cara que quando tiver oportunidade precisa entrar e mostrar serviço. Senão, não dá liga com a torcida. Não dá liga com o time. Né? Então, o Reiner na última prateleira das apostas, tá? Aderlan na primeira. Do status de titular. Vamos para a zaga. Gil. Primeira prateleira. Status de titular. 37 anos. Líder. Multicampeão pelo rival Corinthians. Era titular. Bom na bola aérea, defensiva e ofensiva. Não tem como o Gil vacilar no Santos, né? Não tem nem o que a gente discutir mais. É status de titular. E eu entendo que o Gil vai dar muito certo no Santos. Muito certo mesmo, tá? No esquema de dois zagueiros. Ou se o Carilho optar por três zagueiros, que eu acho difícil nesse início. O Gil está na primeira prateleira. Vamos lá para a lateral esquerda. Jorge. Meus amigos, o Jorge entra na prateleira daqueles que precisam se recuperar. Jorge saiu do Santos, rodou. Palmeiras, Fluminense se machucou. Mas não conseguiu uma estabilidade. Isso preocupa. E ele vem de uma lesão muito séria. Que deixou ele afastado praticamente a temporada passada todinha. Então o Jorge, quando estiver em condições físicas. Que ele está se recuperando fisicamente. Ele tem que entrar. E mostrar. Provar. Que pode oferecer algo ainda. Para o Santos e para o futebol. Então o Jorge está na segunda prateleira. Correto? Segunda prateleira. Então nós temos Gil Aderlan, Jorge e Rainer. Vamos para o meio de campo? Diego Pituca. Primeira prateleira. Prateleira aça. Primeira. Top. Coloca até em primeiro da fila. Pituca. Foi muito bem no Santos quando estava por aqui. Vice-campeão da Libertadores. Jogador importante. Jogador que sai para o jogo. Um volante que se apresenta na frente. Líder de vestiário. Candidato também. A capitão do Santos. Né? Na ausência do Thomas Incon. Nas ausências do Thomas Incon. Então o Pituca é o cara que, meu. O torcedor tem a maior confiança. Não preciso nem me alongar muito. Com relação a Pituca. Aí a gente vai para o João Schmidt. O João Schmidt ele entra na prateleira do meio. Precisa mostrar futebol. Precisa provar. E o João Schmidt ele começou. Foi revelado muito bem no São Paulo. Ele é bom jogador, gente. Ele tem potencial. Mas estava no futebol japonês. Já tem 30 anos. Então é aquele cara que quando entrar. Vai precisar provar que tem condições. Me disseram que no jogo treino contra o Oeste de Barueri. Ele foi muito bem na função do Thomas Incon. Se continuar muito bem. Ele pode subir para a prateleira 1. Mas está na prateleira 2. Daqueles que precisam provar. Vamos continuar ali no meio de campo. Tentar relembrar aqui de cabeça. Eu estou fazendo um improviso aqui na rua. Meio campo. Otero. Prateleira 2. Precisa provar. Teve a passagem sensacional pelo Atlético Mineiro. Batedor de falta. Exímio. Coisa que o Santos não tem há muito tempo. Precisa provar. Precisa estar bem. Precisa provar. Não começa a temporada como titular. Precisa conquistar o espaço dele. Do Otero. Deixa eu ver. Juliano. Primeira prateleira. Primeira prateleira. Chega com o status de titular. De camisa 10. Jogando na posição que ele pediu. De meia. Mais próximo do gol. Não tem o porquê. O Juliano não dá certo no Santos. Tá. Então esse é aquele cara da prateleira 1. Que tem que se manter na prateleira 1. Mostrando o futebol. Tá. É. Vamos pro ataque já. Eu esqueci alguém no meio. Vamos ver. Daqui a pouco eu vou falar posição por posição. A gente vai ver. Vamos pro ataque. Tá. Pedrinho. Precisa provar. Prateleira 2. Por que precisa provar? Tem muita desconfiança com relação ao extra. A gente já comentou isso. Fiz um vídeo aqui. Sobre isso. A galera comentou e tal. Tem futebol? Tem potencial? Tem. Mostrou isso no início do ano passado no São Paulo. O extra-campo atrapalhou? Atrapalhou. Mas ele precisa no Santos provar. Que pode entregar muito pro peixe. Tá. Ele é uma boa contratação sim. Até que começa como titular da temporada com o Fábio Carelli. Então o Pedrinho vai na prateleira daqueles que precisam provar. Guilherme Augusto. Lá pela esquerda. Cara. Esse eu coloco na prateleira 1. Status de titular. Porque encerrou muito bem a temporada pelo Fortaleza. Foi um jogador muito regular no Fortaleza. Pra mais. Entregou demais. O Guilherme entra na prateleira do Gil. Do Juliano. Do Pitu. Lá na prateleira 1. Ele é titular do Santos sim. E tem que manter o futebol que ele apresentou no Fortaleza. Ele foi contratado para isso. Tá. Cazares. Cazares. Atacante. Prateleira 2. Marcelinho. O Marcelinho é uma aposta. Junto com o Reiner. É uma aposta. É uma aposta. Marcelinho. Ele caiu para a Série C com a Tombense. Só que ele foi destaque. Números individuais convenceram o Santos de que ele poderia entregar para o Santos. No jogo treino contra o Oeste. No jogo treino contra o Oeste. Ele entrou na terceira parte do treinamento. E meteu um golaço. Eu mostrei para vocês aqui. Está aqui na playlist Santos FC 2024. Mas o Marcelinho chega como uma aposta. Jogador jovem. 21, 22 anos. E pode conquistar o espaço dele. Então eu divido assim os 13 reforços do Santos. Vamos lá. Aderlan. Prateleira 1. Estáço de titular. Rainer. Prateleira das apostas. Dá 3. Gil. Prateleira 1. Jorge. Prateleira daqueles que precisam provar. 2. Aí você vai para o meio de campo. João Schmidt. Prateleira 2. Precisa provar. Diego Pituca. Titular. Juliano. Titular. Casares precisa provar. Eu esqueci um. Vou chegar lá. Casares precisa provar. Otero precisa provar. Guilherme. Prateleira 1. Pedrinho. Precisa provar. Juliano. Prateleira 1. Eu esqueci do William Bigode. William Bigode. Ele entraria para mim na Prateleira 1. Porque é um cara que sempre mete gol por onde passa. Que sempre tem destaque. Mas vem em decadência desde que saiu do Palmeiras. Então ele entra na Prateleira daqueles que precisam provar. Só que ainda tem condições. Tem 36 anos. É experiente. Então o William Bigode. Ele entra na condição de que. Ó. Quando tiver oportunidade tem que agarrar. Pela experiência. Pelo potencial que ele tem. Ele precisa subir para a Prateleira 1. Ele entra na 2. Aqueles que precisam provar. Tá certo. Falei dos 13. Não falei. Aderlan Reiner. Gil. Jorge. Pituca. Schmidt. Cazares. Otero. Juliano. Guilherme. Marcelinho. Falei do William Bigode. Esqueci mais alguém? Acho que não né. Coloquei todos aí né. Se eu esqueci bota no comentário aqui. Cara é muita gente. É muita gente cara. Muita gente. Vou fazer de novo hein. Vou fazer de novo. Aderlan Reiner. Gil. Jorge. São 4. Schmidt 5. Pituca 6. Juliano 7. Otero 8. Cazares 9. É... Juliano 10. Bigode 11. Marcelinho 12. E 13. Para Guilherme Augusto. É isso. Esqueci de ninguém. Não repeti ninguém. Então é isso. Concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Tamo junto. Até o próximo conteúdo. Valeu.